O Seven Stars, em feminino, e o Interclube, em masculino, sagraram-se campeões de Cabo Verde 2023 em Volleyball Senior, após vitória sobre os adversários nas finais realizadas no pavilhão David Fortes, na Ribeira Grande, Ilha de Santo Antão. Na final feminina, o Seven Stars foi mais uma vez superior à equipa adversária e conquistou o título de bicampeãs de Cabo Verde ao derrotarem o Unimindelo por 3 a 0, com os parciais de 25 a 14, 25 a 16, 25 a 21. A formação do Seven Stars juntou ao título o prémio individual de melhor jogadora da final atribuída a Ludmila Varela. Em masculino, a partida foi mais renhida e o Interclube venceu o progresso de São Vicente por 3 a 1. O clube da Cidade da Praia entrou a vencer, ganhando o primeiro set por 25 a 18, os rapazes do Mindelo empataram e venceram, o segundo por 25 a 19. No terceiro set, o Inter venceu por 25 a 19 e no quarto, apesar de alguma reação do progresso, o Interclube teve a cabeça mais fria e venceu por 25 a 22.